Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Fallback aqui no canal do Aka mais competitivos comigo Galera, esse jogo aqui é um jogo steampunk sci-fi meio plataforma, vocês vão entender quando eu começar a jogar tudo vai ficar mais claro Mas é um jogo que pra quem gosta do estilo me chamou atenção e me chamou muita atenção no jogo a história né Jogos desse tipo quando tem uma história mais desenvolvida eu acho que faz muito sentido jogar Às vezes você joga até pra saber como que essa história termina, não é mesmo? E galera, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem curtir o jogo, tá? Vou deixar o link no Steam aqui e vamos começar a jogatina Vou fazer aqui, sei lá, os primeiros minutos pra vocês pra tentar mostrar do que se trata Fallback, tudo bem? Vamos começar uma nova jogatina, eu vou no nível clássico, tem uma mínima ideia se é difícil ou não apertar a barra de espaço O jogo você joga no teclado, galera, na setinha, eu me senti muito jogando jogos clássicos lá, sei lá, de 2000 e alguma coisa 2004, 2005, a época que eu jogava jogos desse estilo, tá? Então, sim, sim, vamos começar, na verdade até antes, galera, 2003, por aí Nosso arroganos destruiu o mundo Nos única chance de sobreviver foi o Eden Um grande santuário de baixo, escutado longe das profundas da terra Nós sobrevivemos como inéditos Fizemos-nos com o que não podíamos encontrar Nos seus cabos começaram a descer, e nossa pele, longe de qualquer luz, ficou pale Nós tivemos que usar oxigênio masks todos os dias Scientists de Vesta Corporation, que criaram o Eden, criaram inteligente máquinas E por alguns centavos, parece que vida era melhor Ok Eles nos ajudaram a construir um novo mundo Dugando galerias para nós, criaram todas as cidades Mas quando os primeiros rumores deram sobre a discovery de uma tecnologia que poderia limpar a água surfeita Tudo mudou Os robôs viraram contra nós, nos trazem em caixas Imprisoned nós, os filhos, os jovens, os jovens, todos Nós somos apenas o som da humanidade É hora de voltar É hora de voltar Muito bom né galera Galera, o jogo tem uma história interessante A história me chama a atenção Ah, é baseada em Matrix Waka? Aparentemente Aquele negócio onde as máquinas começam a estravizar os humanos, as máquinas não querem alguma coisa Para quem assistiu WALL-E, também tem uma pegada assim Mas enfim, eu quero mostrar para vocês O jogo, ele é simples galera Mas não quer dizer que ele não seja legal Ele é bem simples Mover Eu acho que eu não vou conseguir fazer todos os movimentos aqui ainda Pular Mover Pular Desviar Falar com as pessoas Essa planta é tecnologia galera Vai ficar bem claro Vai ficar bem claro É bem interessante De verdade Então pega a planta ali e tal Vocês viu que ele fez o movimento ali para pegar Então eu posso atacar Eu posso desviar Existem alguns outros movimentos que eu ainda não habilitei Que é ali com R e com Q Se você reparar na interface Do lado esquerdo ali eu tenho a quantidade de vida que eu tenho Ah, eu tenho aquele 5 barra assim que eu ainda não sei o que é E eu tenho aquele 100% que é o 100% de energia tá galera Que eu também ainda não sei o que é Então vamos pular aqui em cima Vamos subir Vamos Ali é o primeiro robô que a gente tem que compor Oh, pera aí migão Tá doido? Tô conversando aqui, você faz uma dessa? Oh, pera aí cara Qual é? Ah, vamos lá então Beleza Consegui desviar Beleza Derrubado com sucesso Peguei o módulozinho que eu precisava Para operar isso aqui tá galera Então vamos operar isso aqui Deu um certo errinho Ah Eu posso apertar a barra de espaço aqui só para vocês verem tá Aliás Ah É tab na verdade Aqui tá Você vai habilitando meio que módulos para dar dano Isso é bem interessante Tem um separador causa dano considerável E inflame dos seus oponentes com o poder dessa classe versátil Ou você pode ser um ataque assassino Um ataque ligeiramente aumentado tá O dano do seu ataque Então você pode ir utilizando equipamentos diferentes aqui Aparentemente Como é que é um mudo? De esmagar? What? Eu quero esmagar isso aqui Seu módulo Não Não, não quero não Ok Pode ser que mais para frente apareçam vários módulos E eu tenho que abrir mão de algum Eu tenho que abrir mão de algum Para utilizar os outros né Ok Vamos cair aqui Estou falando sobre eu desviar né Porque aqui tem um bichinho aqui ó Olha que bonitinho E aí amigão Ai ai Vou brincar Quando você desvia na hora certa Você meio que ganha um bônus Tá vendo? Tá atacando pro lado errado Meu Deus do céu E vamos libertar o prisioneiro aqui Perfeito Tranquilo? Libertei Vamos falar com ele Achei a líder da rebelião né Princesa Leia aqui Ok 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 Aí ficou marcando e as máquinas pegaram vocês Beleza 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 Bonito o jogo né galera É bonito o jogo Acho que o jogo é bonito Dá pra ver de longe que não é um jogo AAA né Mas acho que o jogo é bonito Bem feita E o jogo galera Isso é uma das coisas que as vezes acontece né Esse jogo aqui Você sente ele bem fluido pra jogar Tá o controle é muito fluido É muito fluido o controle tá galera É muito fluido Responde muito rápido as coisas tá galera É importante dizer isso também Apertar barra de espaço Tô pronto só vamos É isso A partir desse momento aqui galera Eu não sei mais nada tá Só tinha jogado até aqui Então agora é tudo novidade pra mim também Então vamos falar com a Wanda Apertar barra de espaço Juntamos energia Pra quem? Nos ajuda a melhorar nosso equipamento Ah ok Então aquilo ali ajuda a melhorar o equipamento Nossa Eu posso teleportar do Eden Perfeito Então uso energia daquilo ali pra eu teleportar Perfeito Vamos usar pra habilitar isso aqui Teleportar para o Eden Tem custo de 250 de energia Que é o que eu tenho Beleza Let's go Tranquilo Aí eu habilito isso aqui Que dá mais dano Mais saúde Ou mais vista Que eu não tenho a mínima ideia do que é Tranquilo Fiz isso que eu tinha que fazer E aí menina Então aparentemente tem uma arvorezinha de tecnologia Lila De talento Upgrade Vamos dizer assim Liberte os líderes rebeldes Encontre eles E darão sucata E eu ajudarão a alcançar a superfície sagrada Ah então agora tipo Vocês tinham que fazer Mas Vocês jogam a responsabilidade pra mim É isso Obrigado Wanda Tamo junto cara Confio em você na sua coragem Não sei porquê Mas confia Nós acreditamos Sair desse inferno Voltar a superfície sagrada Um novo recomendo Que as profundezas estejam com você Que as profundezas estejam com você Ha 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 Ai 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 Made the depths Made the depths Made the depths be with you Ha 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 Ah muito bom Adoro Adoro Coisas desse tipo Ah Beleza Vamos pra mais essa missão aqui Aparentemente eu posso ir pros dois lados Eu vou vir pra cá Porque é só pro Ah Crap Uou Pera aí migão Tá zoando Tá zoando Tá bom Beleza Vamos pular isso aqui Ahm Ok Acho que a gente consegue derrubar aquele cara ali Sem grandes problemas Eu gosto disso Beleza Tranquilo Jogo fluido Jogo fluido galera Bem fluido Oh crap Pera aí migão Caraca Não consigo ali Tá Espera ele atirar Perfeito Não dá Ah Tem do outro lado Talvez Vai Tá 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 Perdez Sou Homem-Aranha Tranquilo Vamos aqui subir E aí migão Acabou Oh Fuck's sake Tranquilo Perfeito Se eu não Se eu não vacilar Dá pra segurar Tranquilo Tranquilo Perfeito O que é isso F Vou apertar aqui Será que eu consigo liberar aqueles caras Aparentemente não Mordida rápida What Aumenta a velocidade de ataque Por um curto período de tempo Depois de atacar o inimigo Pelas costas Use o destruidor Dando seu ataque aumentado Quando seu escudo está 100% carregado A precisão terrível Aumenta seu dano Base Ou realizar um ataque crítico Exponso renovado Ao receber o dano Isso aqui é interessante Mas eu não tenho nada disponível Então Não dá pra fazer nada Eu não tenho pontos suficientes Pra fazer nada Vamos conversar com os caras aqui E aí brothers Estou liberando os caras Freedom Apareceu um achievement ali Galera Não sei se vocês estão Vendo Ok Perfeito E aí amigão Tá boa Oh caramba Estou olhando Acabei tomando o dano De graça Perfeito Aqui eu consigo vir pra cá Não Pra cá mesmo Tranquilo Plataformas Sou bom nisso Joguei muito documbo na vida Tranquilo Mas aparentemente Ah agora é dois Tá bom Tranquilo Derrubado Sou um sucesso Sou o destruidor Apareceu ele pra mim Galera Tô inventando não Aqui não parece que é um lugar Que eu tenho que cair Parece Não parece Vamos ver do outro lado O que que tem Aparentemente Aqui eu não passo Tá Então tem que ser lá mesmo Let's go Vamos cair Ah Tá Que porra é Só tem que pular isso aqui Pronto Ok Então qual Easy 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 Maldito Au Maldito Obviamente Tem que vir bicho que voa Que é chato Pra caramba Como é que eu vou me curar Galera Como é que eu vou me curar É a mínima ideia Como é que eu caio do outro lado Não cai E aí plataforma Tudo bem Bora É nóis É nóis Tamo junto Aqui não passa Se eu quisesse Talvez assim Mas aí eu não consigo pular Então que eu tenho que segurar aqui Ok E agora Oh não Acho que não era assim Nem assim galera Tô mandando bem Hum Vi ali Interessante E agora Já era rebelião Obrigado por ter confiado em mim E anda É isso aí Aquele abraço Fica com Deus É isso Galera Eu vou encerrar Esse episódio aqui Tá E O que Tem outros tipos de personagens Que eu posso criar Interessante E eu vou juntando pontos Com aquilo ali Hum Então talvez A ideia do jogo Seja de fato Um roguelike Aparentemente Ok Ok Posso apertar tab Ainda para usar as habilidades Perfeito Galera Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Deixem comigo Esse foi Fallback para vocês Tudo bem Aquele abraço do Aka Se gostou Deixa aquele like Se quer mais episódios Deixe nos comentários Se tem sugestão de jogos Para eu trazer para o canal Também deixe aqui nos comentários Vai ser um prazer Poder ler E atender o pedido de vocês Tudo bem Até mais galera Tchau tchau